Bom dia, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Para quem está chegando agora no canal e ainda não me conhece, meu nome é Marcelo, eu sou representante comercial e você está no canal Bate-Papo com o Vendedor. Vamos rodar? No vídeo de hoje nós estamos saindo aqui do Jardim Santa Rosália e eu vou estar levando vocês junto comigo até o Vitória Regia. Lembrando que o vídeo de hoje está sendo filmado com a X-TRAX Smart 2. Então se você chegou aqui e ainda não é inscrito no canal, mas gosta desse formato de vídeo que eu faço e entrego para você, eu convido você a estar clicando no botãozinho vermelho que está aí na sua tela, se inscrevendo no canal. Caso você queira que o YouTube avise você dos novos vídeos que eu estiver postando, deixe ativado o sininho de notificações, dá uma conferida aí e veja se ele está ativado. E se você estiver gostando do vídeo e quiser, deixe o seu joinha. Então vamos lá, segui aqui pelo Jardim Maria do Carmo. Agora em sentido Zona Norte, sentido Bairro Vitória Regia. Eu vim atender aqui o supermercado Petri. E agora eu estou indo atender o Mendes Supermercado. E agora eu tô indo ao Mendes Supermercado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Rio Sorocaba já deu uma boa baixada aqui Com os dias aí sem chover forte Já baixou bem A CIDADE NO BRASIL Vamos pegar agora aqui a Avenida Camilo Júlio 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 Agora a gente acessa aqui a Tadal Yoshida Vamos nela até a Avenida Camilo Júlio A Avenida Camilo Júlio É apenas uma referência para quem aí é novo no canal Para quem ainda não assistiu nenhum vídeo Então tem até a Avenida Camilo Júlio A Avenida Camilo Júlio A Avenida Camilo Júlio Tá dando para dar uma boa rodada aqui dentro de Sorocaba esse vídeo, hein? Acho que eu acho que eu não comentei nesse vídeo aqui ainda, já alguns, alguns vídeos atrás pra cá, vídeos sem corte, sem edição, sem nada, tá? É só com abertura E aí, né? E aí, né? Vamos lá, logo, tem här comano... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! A gente está na altura aqui do Jardim Santa Cecília A nossa esquerda aqui Uma unidade da COPE Supermercados A gente está na altura aqui do Jardim Santa Cecília Aqui é Jardim Tom Camilo Vamos ver Sou Camilo Plataforma São Camilo A próxima plataforma aqui já é do Parque das Paineiras O Jardim Paineiras E aí Tchau, tchau. 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 E agora a gente já acessa aqui a nossa direita. Sentidos Vitória Regia. E aqui estamos no Parque Vitória Regia. Quem não é de Sorocaba, não conhece aí, já está se localizando aí. Tem um muito cliente bom aqui no Vitória Regia. E aí, vocês estão gostando do vídeo? O que vocês estão achando aí do caminho que a gente fez? O que vocês acharam aí por onde a gente passou? Tá bom, né? E tá quente, hein? Se vocês pudessem sentir a temperatura aí, eu sei que dependendo da hora que estiver assistindo o vídeo, vai estar assistindo e vai estar quente também. Tchau. Tchau. Deixa eu ver por onde que esse caminhão vai, por onde ele ir, eu não vou. Deixa eu descer aqui. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL Está chegando aqui, Mendes Supermercado aqui na esquina Deixa eu ver aqui onde que eu paro Parar para frente desse caminhão aqui Queria agradecer aí a companhia de todo mundo que veio junto comigo até aqui Muito obrigado pela sua companhia Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Como eu não sei que horas que você está assistindo esse vídeo Eu desejo que você tenha uma ótima manhã, uma ótima tarde ou uma ótima noite Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau